Olá, começa mais uma edição do programa Trajetórias, programa que se propõe a mostrar um pouco mais de perto, com um pouco mais de profundidade, a carreira dos docentes e pesquisadores aqui da Exalc. E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Carla Mares Machado Bittar, que era formada em 1994 em Engenharia Agronômica aqui mesmo na Exalc, com um mestrado, obteve seu Master of Science pela Universidade do Arizona em 1997 e concluiu o doutorado em Ciência Animal e Pastagens aqui mesmo na Exalc em 2002. Trabalhou durante dois anos como pesquisadora na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, como responsável pelo manejo do rebanho de gado de leite e gado de corte da Fazenda Canchim. É isso, professora? E atuando também na área de pesquisa em manejo e nutrição de gado de leite. Em 2003, a professora Carla voltou para a Exalc como responsável pelo laboratório de bromatologia, adequando e aprimorando métodos de análise de alimentos para animais. Nesse período, se credenciou como orientadora no programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagens, orientando alunos e ministrando disciplina. Em 2009, foi aprovada em concurso para professora na área de Bioquímica e Metabolismo Animal. E atualmente, é professora de Nutrição de Ruminantes e Metabolismo Animal no departamento de Zootecnia aqui da Exalc, onde orienta alunos de graduação e pós-graduação e conduz pesquisas com nutrição e metabolismo de bovinos leiteiros em crescimento. Calma que tem mais. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa em metabolismo animal, que utiliza bezerros leiteiros como modelo de estudo de metabolismo de ruminantes. E também do grupo de extensão Clube de Criação de Bezerras, que tem como objetivo treinamento de alunos, produtores e população leiga em aspectos importantes relacionados à criação de bezerros leiteiros. A professora foi quase o primeiro bloco do programa, só lendo esse pequeno resumo do seu currículo. Professora Carla, obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu começar perguntando algo relacionado às escolhas dessa carreira. A senhora sempre se imaginou engenheira agrônoma ou chegou a pensar em fazer alguma outra coisa antes de ingressar na escola? Eu... Sim, a minha família não tem nenhuma tradição com agropecuária, né? Eu sou de uma família de árabes, todos comerciantes, meus avós, tios, avós, todos com lojinha na 25 de março. Mas eu sempre gostei de ciências, né? E tive professores maravilhosos, principalmente no colegial, que me ligaram uma chavinha ali que me fizeram interessar pela área de animal especificamente. Na minha família sempre brincaram muito com isso, né? Eu tinha uma tia-avó que falava pra mim, quando você se formar eu vou te dar uma fazenda, mas pros árabes fazenda é um corte de tecido, né? Então eu tinha essa brincadeira na casa da minha avó. E eu acabei vindo pra cá, até por orientação de um amigo do meu pai, que é agrônomo formado em Botucatu. Eu conversava com ele que eu queria fazer zootecnia, e ele falava assim, não, é melhor você se formar em agronomia, que você vai ter uma formação mais ampla e mais forte, principalmente na produção de alimentos, que é super importante pra zootecnia. E aí ele falou, mas se você quer trabalhar com animal, então você vai fazer agronomia em Piracicaba. E eu acabei passando aqui no vestibular e vim. Mas já veio então, pensando em cursar agronomia, mas de olho nessa área de zootecnica. Sim, sim, sempre quis trabalhar com animal. E essa questão da carreira acadêmica, como é que isso apareceu, professora? Ou já também já era uma ideia trabalhar com pesquisa? E ensino? Acho que as coisas foram acontecendo. Eu, quando estava, acho que já no primeiro ano, já fui fazendo estágios, mas sempre estágios mais relacionados à produção. No terceiro ano, eu entrei no grupo CPZ, que é um grupo antigo, acabou de comemorar 40 anos de existência, um grupo de treinamento de alunos no campo, nas atividades do dia a dia, mas também planejamento, manejo dos sistemas de produção de gado de leite e corte. E as coisas foram acontecendo. Eu não cheguei a fazer um programa de iniciação científica, por exemplo, mas quando me formei, tive a oportunidade de ir para o exterior fazer o mestrado. E aí, depois disso, as coisas aconteceram, foram acontecendo. Quase que naturalmente. É, naturalmente. E essa oportunidade do intercâmbio, do estudo, do mestrado no exterior, como é que isso aconteceu na tua vida? E como é que tu recebeu essa oportunidade? Na verdade, eu me formei e casei. E, na época, o meu marido tinha acabado de ir, né? Voltou para casar. E aí, a gente, o orientador dele, acho que até para ajeitar uma situação familiar, precisava de uma pessoa para conduzir um experimento grande com bezerros, que é a minha área, né? E aí, o convite veio e ele me contratou como Research Assistant. Então, eu tinha uma bolsa de lá, né? Não tive financiamento do governo brasileiro. E fiz o meu mestrado lá em dois anos e pouco. Agora, a senhora, antes de efetivamente passar a compor o quadro da Exalc como docente, como pesquisadora, teve uma passagem pela Embrapa. Conta um pouquinho disso para a gente. Quando eu estava terminando o meu doutorado, a Embrapa abriu um concurso bastante grande, com contratação, sim, de muitos pesquisadores. Eram muitas vagas. E você escolhia a área, mas a gente nunca tinha certeza de que unidade você ia, né? E eu tive a sorte de ir morando em Piracicaba, ter sido contratada para trabalhar em São Carlos, na Pecuária Sudeste. Então, eu acabei indo para lá. E é muito engraçado, porque quando eu estava na graduação, eu fiz a minha residência agronômica lá. E eu sempre falava para os meus colegas, eu quero trabalhar nesse lugar, porque aquela fazenda é muito bonita, né? Eu falava assim, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. E depois de alguns anos, eu passei no concurso e fui para lá. Mas as coisas são curiosas, né? Porque não fluiu tão facilmente lá como as coisas vinham acontecendo, né? Não tinha dinheiro para nada, era tudo mais difícil. O rebanho, muito bom para trabalhar, mas não tinha uma estrutura para fazer pesquisa como a gente faz com nutrição, com controles individuais, tal. E aí, quando apareceu a oportunidade, um novo concurso para técnico de nível superior aqui na escola, eu acabei vindo. E depois, no final, acabou dando certo. Então, eu posso dizer que eu tenho tido sorte, né? Das coisas irem acontecendo, assim, as oportunidades irem aparecendo. E a carreira na escola começou por onde, exatamente? Como técnica de nível superior. Como esses técnicos, no final, acabam orientando bastante os alunos de pós-graduação nos trabalhos dentro dos laboratórios, né? Tem um papel importantíssimo os técnicos. E aí, como eu tinha mestrado e doutorado, eu estava me sentindo subutilizada. E aí, consegui me credenciar na pós-graduação, credenciamento pontual. Então, orientava um aluno, quando defendia, pegava outro, auxiliei em disciplinas. E aí, depois, quando me tornei docente, aí a coisa foi... Foi... Aumentou de tamanho, né? De tamanho. E a responsabilidade também. Também, também, é. E quais são as atividades que a senhora realiza hoje no departamento? Fala um pouquinho disso pra gente, do dia a dia, das pesquisas que a senhora conduz. Especificamente com pesquisa? Bom, a gente tem um bezerreiro experimental, né? Com vários sistemas de produção ou de alojamento, basicamente, desses animais. E o que a gente faz é tentar associar a pesquisa com nutrição e metabolismo desses animais. Então, é um modelo bem interessante, porque o animal nasce com um tipo de digestão que vai se alterando com a idade e com o consumo de alimentos. E aí, por volta de dois, três meses, aí ele tem o sistema digestivo próprio de um ruminante. Então, esse desenvolvimento é o que a gente trabalha mais. Porque, além de alterações de anatomia, ele tem alterações de metabolismo. E a gente estuda isso, trabalhando dieta, trabalhando frequência de aleitamento, coisas desse tipo. Aí, além dessas atividades de pesquisa, a senhora tem as atividades acadêmicas, como docente, né? É. Então, eu dou aula em várias disciplinas, né? Tenho, coordeno a disciplina, uma disciplina obrigatória do departamento. Já no segundo ano, isso é fantástico. Eu adoro dar aula para a graduação. Poucos docentes acham que gostam de dar aula para a graduação. Eu acho fantástico, porque eles entram no início da disciplina, eles são uma pessoa, e no final, são completamente diferentes. É legal você ver a evolução do aluno. E aí, eu tenho uma disciplina optativa, que é da parte de análise de laboratório, né? Então, todo aquele treinamento que eu tinha, né? O que eu tenho sobre análise e o meu trabalho como técnica, né? De gerenciamento de laboratório, tento passar isso. E auxilio em disciplinas, assim, com aulas pontuais. Por exemplo, manejo de bovinos leiteiros, eu dou aula de animais em crescimento, coisas desse tipo. Agora, tem uma atividade aqui também, nesse currículo que nós lemos no começo, que me chamou muito a atenção, que é essa questão do clube de criação. Quanto um pouquinho dessa atividade, quais são os objetivos, porque, pelo que eu percebi aqui, a senhora tem um pé no ensino, na pesquisa e na extensão. O tripé da universidade está no currículo da senhora. Tomara. Eu, até por dar aula no começo do curso, né? Eu acabo atraindo muitos estagiários, né? Principalmente as meninas, né? Porque acho que tem até uma identificação, fala assim, ah, professora, e daí trabalha com um bichinho que é fofinho. Então, tem um harem lá, né? Muitas meninas no começo de curso e muita gente que vem de fora, né? Em estágio obrigatório, estágio curricular. E esse grupo, ele foi registrado recentemente com esse nome, né? Até para dar uma leveza para a atividade, né? De pensar que nós somos todos associados com um fim comum, que é estudar a criação. E a gente tem a intenção de retomar coisas que a gente já fez, que é receber crianças de escolas aqui da região. Nós tivemos umas três ou quatro experiências com crianças de escola pública, né? Em que a gente tentava fazer analogias da alimentação dos animais com a alimentação dessas crianças, da importância do crescimento. Então, a gente pesa os bezerros, mede a altura dos bezerros, aí pesa as crianças, mede a altura das crianças. Para mostrar que os animais são criados da mesma forma com que a gente é criado, né? E também tirar um pouco da ignorância até que as pessoas têm sobre a criação de animais. Então, assim, o objetivo é esse. Nós também já recebemos tratadores de propriedades particulares, passar uma semana aqui com a gente e entender como é que é a rotina, né? Quase que dá um treinamento para essa pessoa fazer ou realizar na propriedade as atividades da maneira como elas devem ser, né? Que joia! Nós vamos conhecer daqui a pouco um pouco mais dessas atividades no próximo bloco. Mas antes de encerrar essa primeira parte, eu queria perguntar sobre a Carla fora da academia, fora da área de pesquisa e fora da área de extensão. O que a senhora gosta de fazer quando não está em função das atividades aqui? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ficar em casa com meus filhos e meus cachorros. Gosto bastante de mexer no jardim, gosto de, sei lá, fazer atividade física. Sou uma pessoa bem ativa, assim. Não consegue ficar parada. Não, eu gosto de ficar paradinha no silêncio, sem TV, sem música, sem nada. Acho uma delícia, né? Eu brinco com o meu marido, falando assim, ó, hoje eu não quero sair de casa, eu quero sentar na varanda e ficar vendo as folhinhas da árvore fazer assim, ó. Eu brinco. Não quero fazer nada. Mas acho que é basicamente isso. Eu gosto bastante de ficar em casa. Eu gosto muito de viajar. Viajo menos do que eu gostaria. Gosto de conhecer lugares novos, experimentar comidas diferentes, assim. Gosto muito dessa experiência. Mas não tenho viajado muito. E acho que é basicamente isso. Uma rotina normal. Jóia. Nós vamos conhecer, então, no próximo bloco, um pouco mais dessas atividades envolvidas pela professora Carla no âmbito do departamento. Para encerrar o bloco, a tia cumpriu a promessa de dar uma fazenda para a senhora ou não? Não. Não. Nem a fazenda de terra e nem a fazenda do quadro tecido. Não, nenhuma das duas. Ficou na dívida. Ficou. Nós voltamos no próximo bloco. Não saia daí. Não, nenhuma das duas. A trajetória está de volta com a professora Carla. E agora nós viemos conhecer aqui o ambiente de trabalho dela. Onde é que nós estamos agora, professora? Nós estamos no bezerreiro experimental Evilácio de Camargo, do departamento de zootecnia. É um bezerreiro, como diz o nome, experimental, né? A gente cria animais do próprio rebanho da escola, da Exalc, mas também trazemos os animais de fora para conduzir pesquisa quando a gente precisa de um maior número de animais. Esse nome é em homenagem a um funcionário aposentado do departamento que, assim como outros funcionários, acabou treinando vários docentes, né? Na época alunos, hoje docentes do departamento. E foi uma homenagem que a gente fez à memória dele, porque infelizmente ele já foi. E quais são as pesquisas, ou qual é a principal pesquisa que a senhora conduz aqui? A gente conduz basicamente pesquisas de nutrição de bezerros, pensando em crescimento e em aumento da produção dessa bezerra quando ela vai se tornar uma vaca, né? A gente tenta fazer uma interface entre nutrição e metabolismo. E aí a gente pode trabalhar com a dieta líquida, que é o leite, ou o leite em pó, tem várias alternativas, ou então com a ração concentrada. Então a gente vai trabalhando aspectos diferentes da nutrição e avaliando o desempenho, a ocorrência de doenças, que é muito comum, essas alterações no metabolismo e como tudo isso se relaciona. E há quanto tempo a senhora trabalha com essa pesquisa e que resultados já obteve? Nossa, eu acho que a gente tem esse bezerreiro aqui desde 2007, mais ou menos, então uns 10 anos. Eu ainda era técnica de laboratório quando a gente começou a trabalhar nessa área. E a gente tem uma série de pesquisas interessantes, assim, de resultados interessantes, principalmente em trabalhos onde a gente estudou a substituição de milho na ração por coprodutos, então polpa cítrica, glicerina bruta, casquinhas de soja, então alguns trabalhos pensando em manter o desempenho, diminuir o custo de produção, né, o custo com alimentação e sem grandes alterações na ocorrência de doenças, porque os animais são bastante sensíveis, né, respondem muito rápido, respondem negativamente muito rápido. E também temos trabalhos interessantes mostrando que os sucedâneos lácteos, os substitutos que a gente pode usar no lugar do leite, né, o que a gente tem disponível no Brasil não atende à necessidade de alguns programas de alimentação. Então esse é um resultado bem interessante que a gente tem aqui também. Agora, essa área, ela é dividida em diversos setores. Fala um pouquinho das instalações. É, a gente tem um sistema de abrigos tropicais ou casinhas tropicais que foi desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste. É um abrigo bastante interessante do ponto de vista tanto de bem-estar quanto de custo, de investimento para o produtor, né, o Biseu fica preso por uma coleira e corrente, mas ele tem uma área de movimentação bastante grande, né, à primeira vista, é, né, o consumidor acha isso ruim, porque é como se ele estivesse acorrentado, mas ele, né, tá tranquilo aí para caminhar no entorno do abrigo. É, o abrigo é bastante leve, então se começa a chover, ou se o animal tem diarreias, por exemplo, eu troco esse abrigo de lugar, eu sozinha consigo trocar esse abrigo de lugar. E aí ele tem um baldinho com água e mais um coxo para o fornecimento da ração concentrada. É bem, é, bem adotado no Brasil inteiro. Logicamente que no sul isso não funciona muito bem, por conta do clima, mas, é, São Paulo para cima, Goiás, muitas, muitos produtores, minas também utilizam esse, esse tipo de abrigo. A gente tem uns, no galpão, gaiolas com piso elevado, né, é, que também permitem a individualização dos animais, isso é importante para diminuir a disseminação de doenças, né, então é por isso que a gente deixa um separado do outro nesse momento. É, e lá também eu tenho lá um baldinho com água, um coxo para o concentrado e eles recebem leite duas vezes por dia, às vezes três, dependendo do programa alimentar. A gente tem também, ali do lado, uma, um piquete que tem acesso a um galpão com uma leitadura automático, é uma máquina que a gente configura para quantas refeições o animal vai fazer, quantos ml ou litros ele vai tomar por refeição e isso, é, hoje também está sendo mais adotado porque aumenta o bem-estar dos animais, ele consome a hora que ele quer, né, e aí tem a questão dos animais estarem em grupos que, embora a gente aumente a disseminação de doenças, a gente mantém o animal em uma situação que é mais biológica, né, para ele, porque são animais gregários, eles gostam de permanecer juntos, então a gente consegue aqui, é, muitas vezes comparar sistemas de alojamento, né, a gente fez trabalhos com bem-estar, com enriquecimento ambiental também, então, assim, a gente tem uma estrutura bastante flexível, né, que dependendo do objetivo de cada trabalho, de cada estudo, a gente faz uma opção por uma ou por outra, por outro alojamento. E a equipe que trabalha aqui, professora? Nós temos uma funcionária de nível básico, extremamente importante, porque ela acaba sendo a referência, né, os alunos chegam e vão embora, mas essa pessoa permanece e ela rapidamente se, assim, criou competência para trabalhar com os animais. E aí a gente tem, hoje, sete alunos de pós-graduação e, sei lá, uns mais sete alunos de graduação, fora alunos que vêm de fora em estágio obrigatório. Então, hoje a gente tem poucos animais, mas tem épocas que a gente tem 60 animais no campo e aí eu realmente preciso de uma equipe grande, né. E para onde vai a pesquisa? Quais são as perspectivas do trabalho que a senhora desenvolve hoje e para os próximos anos? A gente continua trabalhando na questão do alimento sólido, da ração mesmo, paramos um pouco de trabalhar com a dieta líquida, o leite, o sucedâneo e estamos tentando responder algumas questões aí relacionadas com a composição dessa ração para melhorar o desempenho e evitar problemas que essa própria ração pode causar, né. Então, alguns distúrbios no rumen, que ocasionem diarreias. Então, uma coisa mais... Pensando no que ele vai receber da dieta sólida. Professora, muito obrigado por receber. Obrigada a vocês pela visita. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanha em mais essa edição do Trajetória. Lembrando que você tem acesso a esse e aos demais programas das nossas produções através dos perfis que nós mantemos nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.